Um dispositivo que lê atividade cerebral através da jugular e que pode ajudar pessoas com paralisia sem que seja necessária uma intervenção cirúrgica. Veja que impressionante! Um dispositivo vem sendo desenvolvido pela empresa Cycron para ler atividade cerebral sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica na cabeça do paciente para ser implantado. O Stainthrode atua a partir de um vaso sanguíneo próximo a jugular e teve detalhes publicados essa semana em uma importante revista especializada em neurologia, sobre o ensaio clínico realizado em pessoas. No estudo, quatro homens com esclerose lateral amiotrófica usaram o dispositivo para enviar mensagens pelo celular, e-mails, realizar compras online e transações bancárias. Dotado de 16 eletrodos, o Stainthrode foi inserido nos pacientes em uma veia vinculada ao córtex motor, área do cérebro responsável pela atividade motora voluntária. Ao chegar no ponto determinado pelos médicos, a malha de eletrodos foi liberada e se prendeu à estrutura. Na outra extremidade da malha, o dispositivo foi fixado no peito dos pacientes. Um computador recebeu, via transmissão sem fio, toda a atividade cerebral registrada pelo Stainthrode. Nenhum dos participantes apresentou efeitos colaterais graves. Após um ano de observação, também não foram notados coágulos, obstrução dos vasos sanguíneos ou deslocamento do dispositivo, com os pacientes conseguindo controlar bem o computador conectado. Você voaria em um avião com tecnologia de pilotagem autônoma? Esse novo recurso já está sendo testado. Bora conferir! Uma tecnologia de pilotagem autônoma está sendo testada pela Airbus, com foco na segurança e eficiência dos voos. Algumas das características delas são desvio de emergência automatizado em cruzeiro, pouso automático e assistência de taxiamento. Batizado de Dragonfly, libélula em inglês, o sistema é inspirado nas capacidades do inseto de reconhecimento de pontos de referência, ou seja, capaz de se basear na paisagem para manobrar com segurança. A tecnologia está sendo preparada para permitir ao avião taxiar sem intervenção humana antes da decolagem, além de lidar com incidentes em voo quando os pilotos estiverem incapacitados. O Dragonfly até mesmo poderá realizar decolagens e pousos de forma automática, segundo a Airbus. Os novos recursos estão sendo testados em um modelo A350-1000. O avião conseguiu reconhecer e responder a condições externas, como zonas de voo, determinados terrenos e clima. Ele gerou uma nova rota automaticamente e se comunicou com o controle de tráfego aéreo.